Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui uma mensagem de Mamãe Oxum. Vamos ver o que Mamãe Oxum tem para revelar aí para vocês, tá certo? Bom, antes de começar, vou pedir para você que está chegando agora, para se inscrever no canal, deixa aí o teu like e deixa o teu comentário também, para eu saber o que você está achando das leituras, tá certo? Vamos lá então? Tenho duas opções hoje para vocês escolherem. A primeira é essa imagem de Mamãe Oxum. E a segunda é essa imagem. Então vocês já sabem, se conectem aqui com as imagens, peçam orientação da espiritualidade de vocês, para escolher aqui o montinho, a opção que tem as respostas que vocês precisam. Quem tem dificuldade de escrever ou quem, de escolher, desculpa, ou quem quiser, assiste o vídeo todo, né? Eu sempre falo que pode ter uma informação bem importante, bem relevante para você em cada uma das opções, tá? E sempre lembrando aí de você adaptar as mensagens que saem aqui para a tua vida, tá certo? Então vamos começar aqui para quem escolheu a opção 1. Vamos ver o que que Mamãe Oxum traz para você nesse momento. O que que ela quer que você saiba. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom... Mamãe Oxum, abre o teu jogo aqui. Falando que você está entrando em um período de muita sensibilidade, tá? Uma intuição extremamente aflorada. Muitas pessoas aqui estão em um despertar, né? Mediúnico, tá com uma sensibilidade realmente bastante aflorada, né? Isso pode causar alguma confusão aí para você, entre você saber o que é realidade na tua vida e o que não é, né? Então, Mamãe Oxum pede aqui que você trabalhe esse teu lado espiritual, tá? Não é religioso, é o teu lado espiritual, o teu lado um pouco mais sensitivo aí, né? O teu lado mediúnico, tá? Por quê? Porque essa abertura, ela está trazendo muita mudança para a tua vida, né? Ela está trazendo muitas surpresas, novas possibilidades, tá? Mesmo que as possibilidades aí, essas mudanças que estejam acontecendo, você pode sentir que estejam um pouquinho travadas, né? Mas o negócio está travancado aí para acontecer, mas é um processo normal, né? E natural, no teu caso, para você conseguir integrar todas essas energias que estão sendo colocadas aí no teu caminho, tá certo? Tudo isso vai refletir muito no teu interno, tá? Então, no teu crescimento pessoal aí, no teu crescimento espiritual também. Na tua segurança, na tua estrutura, na tua estabilidade, você vai se sentir uma pessoa com mais capacidade de concretizar as coisas. Vai se sentir uma pessoa muito mais segura de si, né? Então, essa abertura, ela sai aqui de um caminho um pouco instável para você. Às vezes, uma energia que você talvez não esteja tão acostumado. Mas ela te leva a uma estabilidade muito grande. A uma segurança muito grande, tá? Inclusive, toda essa energia que está sendo colocada aqui para você, é uma opção, né? Para você encontrar a tua harmonia interna e a tua segurança para conquistar o que você quer. Então, entenda que a primeira mensagem aqui é que Mamãe Oxum está realmente abrindo os teus caminhos e está começando a trabalhar a tua vida nesse momento pelo teu processo mediúnico, né? Pelo teu processo espiritual aí, tá certo? Bom, Mamãe Oxum também vem trazendo aqui para você um aumento de energia bastante positiva, tá? Tem muito sucesso aí na tua vida. Tem a prosperidade. É literalmente, né? É o que falam. É o ouro de Oxum aqui. Então, muita gente conseguindo crescer. É... Muita gente conseguindo prosperar na vida, tá? Período de iluminação para vocês. Período de muita boa sorte, tá? Com pessoas muito leais ao teu lado. Pessoas que vêm para agregar. Que vêm para ajudar. Que vêm para fazer algum tipo... Até de parceria a gente pode falar, tá? Muitos aliados a gente pode colocar aí para você. É... Mamãe Oxum fala... Que quem escolheu essa opção aqui, né? Passou por umas... Uns desgastes aí... A gente pode falar que são desgastes que mexeram muito com o teu psicológico, né? E com o teu emocional. Altos e baixos, assim, é... Mas de mudanças muito bruscas. De um dia você está muito bem. De uma hora você está muito bem. E no outro momento as coisas meio que já viram de cabeça para baixo. É... Por mais duro que seja, foi um período necessário para você aprender, né? Principalmente para você aprender aqui a não ser esponja. Porque você passou por muitos desses períodos porque você absorveu a energia do outro, o problema do outro, né? Deixou a tua vibração cair aí por causa das pessoas que estavam na tua volta. Às vezes você está com aquela... Com aquela energia lá em cima, a pessoa chega e te joga um balde de problema. E como você que escolheu esse monte aqui provavelmente é extremamente sensível, você acabou absorvendo, né? Não soube peneirar essa informação. É literalmente a pessoa esponja. E isso acabou influenciando muito na tua vida. Talvez por isso, esse despertar espiritual aqui, né? A gente pode dizer que só está acontecendo nesse momento, tá? Porque tinha que passar por esses processos para aprender a identificar essas situações e a limpar, tá? Mas agora você pode entender que a vitória está aí no teu caminho. Foi um sacrifício, mas um sacrifício necessário. A gente entende aqui que tem um grande esforço envolvido, mas que tudo isso leva você a um caminho de bons sentimentos, né? A um caminho onde você aprende a ser uma pessoa muito mais generosa, mas você não se envolve com as pessoas, né? A pessoa pode vir contar um problema para você, contar uma situação. Você pode tentar dar uma palavra de apoio, um carinho, mas você não vai ficar vibrando aquilo o tempo todo, né? Mais ou menos, pensa na figura de um médico. Imagina um médico que atende, sei lá, casos gravíssimos. Imagina se todo dia ele for para casa pensando em cada paciente que ele atendeu. Esse cara não vai viver, né? Então é mais ou menos isso que você tem que fazer. Ajudar com o que você pode, mas depois é tirar o chip, né? Ajudou, deu uma palavra, fez o que podia, até rezou pela pessoa e passou, tá? Mas entende assim, foi um período muito necessário para o teu crescimento e agora está chegando essa questão, essas benesses aí na sua vida, essa felicidade, tá? Bom, mamãe Oxum vem firmando novas alianças aqui para vocês, tá? Se a gente for falar de relacionamento amoroso, quem está sozinho principalmente pode conhecer pessoas aí pelos próximos dias, né? Pode ter alguém aí entrando no teu caminho. Só que ela fala que neste momento não é o ideal para que você se envolva com alguém, tá? Como você está com esse trabalho espiritual aí, né? Mediúnico muito forte, ela fala para você dar um pequeno tempinho para você ter todas essas áreas da sua vida aí mais equilibradas, né? Mais integradas, você se entender de uma melhor forma antes de se colocar em algum tipo de relacionamento amoroso, tá certo? Mesmo porque o padrão energético que você está nesse momento vai ser difícil você atrair uma pessoa com a energia afim, né? Uma energia parecida com a tua, tá? Tem uma abertura muito grande, às vezes pode ter uma falta de controle ainda. Então você pode até atrair um tipo de pessoa mais controladora, um tipo de pessoa que venha mais para aproveitar do que você sabe, né? Uma pessoa que venha para sugar mesmo e essa pessoa acaba desvirtuando você desse teu caminho tão bonito, tá? Então, aqui você pode focar em relacionamentos, mas assim, foque na amizade, tá? As confraternizações, os encontros, tudo aqui está muito positivo, mas nada de envolvimento por agora, tá? Para quem está aí em busca de um novo amor. Para quem está aí em um relacionamento, mamãe Oxum fala que é momento de renovação de energia, né? Porque tem essas doses extras aqui, né? De mudança de energia, tudo muito mexido. Então ela fala que é momento de renovação de energia e para tomar cuidado também, tá? Porque aqui pode ter alguém tentando interferir, né? Isso está saindo bastante nas leituras. Aquelas terceiras pessoas que tentam colocar uma pedra. Eu não digo que seja efetivamente um caso extra-conjugal aí, né? Porque a gente tem a figura da raposa aqui, claro que ela pode indicar deslealdade, mas aqui eu não vejo a deslealdade do teu par, né? Eu vejo a deslealdade de outras pessoas, pessoas que estão mal intencionadas aí, querendo a tua infelicidade, né? É triste, mas é verdadeiro. Então assim, aqui cabe uma blindagem também na área de relacionamento, né? Não deixar que essas energias acabem atrapalhando a tua vida, tá certo? Aqui ela pede também um pouquinho de cuidado com relações próximas, mas relações mais de parentesco, relações de família, tá? Isso também influencia em relacionamento, o que vem muito marcado nessas influências aí nos relacionamentos que vêm das relações familiares, né? Ficou meio estranho, mas é isso. Uma influência feminina muito forte, tá? Então cuidado com as pessoas próximas, pode ser pessoas muito próximas aí, né? A gente sabe que, infelizmente, nem tudo são louros na família, mas cuidado pra ninguém também tentar interferir dessa forma, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que Mamãe Oxum traz pra vocês aqui. É muito bonito, né? Porque essa leitura aqui, ela traz essa integração de sol e de lua, e é algo... Se vocês conseguissem sentir a energia desse jogo, é uma energia, assim, muito poderosa. É um momento, realmente, de mudar ciclos, né? De transformações muito poderosas, de sair, às vezes, de um período mais escuro e buscar, literalmente, o brilho, buscar, literalmente, a claridade na vida de vocês. Então, aproveitem essa abertura muito poderosa que Oxum tá trazendo pra vida de vocês. Olha que bonito! Olha que bonito! É, realmente, você que escolheu essa opção, sinta-se mais do que abençoado, tá? É, porque com toda essa transformação interna, principalmente, que tá acontecendo na tua vida, Oxum só vem coroar com essa mensagenzinha final aqui, que tudo tende a ficar bem, tá? Então, as relações familiares aqui tendem a se restabelecer, ou o teu relacionamento, tá? Pra mim, ainda puxa muito mais pro relacionamento. Mas aqui, a mensagem, assim, é tudo vai entrar nos eixos, né? Tenha só um pouquinho mais de paciência, se cuide, se observe. Tá tudo muito no caminho correto, por mais que você ache que não esteja, as coisas estão no caminho correto na tua vida, tá? Era um processo de transformação intenso, mas que tá caminhando pra ter um resultado extremamente positivo. Então, Oxum só vem coroar aqui as proximidades, né? As pessoas que vão se aproximar de você. Aqui pode ser família, pode ser amigos também, né? Mas tem essa questão de você entrar num período onde você vai estar mais leve, onde você vai poder se divertir mais, curtir mais, né? Tem novos começos aí, tem muito crescimento chegando pra tua vida, tá? E a gente coroa aqui, né? Pra finalizar, a gente coroa com a carta do romance, né? Que é toda essa estruturação, reestruturação na tua vida afetiva, né? Oxum cuida muito dessa parte. Mas toda essa reestruturação, toda essa limpeza que tá sendo feita pra abrir portas, pra você receber um novo amor aí na tua vida, né? Ou pra você se reconciliar ou se reconectar de uma forma mais gostosa, mais leve, né? Mais limpa com o teu par atual, tá? Oxum também fala pra você que é o momento de você trabalhar a tua energia amorosa, né? Então coloque amor em tudo que você faz, em todas as suas atividades. Faça com vontade mesmo, faça as coisas com o coração. E o principal, se for de coração, tá? Não faça o que você não quiser fazer, o que você não sentir ali no teu coração, tá? Vou tirar uma última cartinha aqui de meditação pra vocês. Muito bonita essa leitura, muito forte. Olha que incrível. Gente, a carta da conexão, tá? Então essa carta só vem coroar. Finalizar aqui essa opção de número 1. É pra você meditar, né? Esse é o baralhinho da meditação. Mas medita, conecte-se, né? Com o teu interior, com tudo isso que nós falamos aqui nessa leitura. Com a tua sensibilidade, se tiver conexão, se tiver muita afinidade com o Oxum. Pode pedir pra ela também, porque ela vai te auxiliar, tá? Mas é momento de conexão, é momento de reconexão, de expansão e de muito crescimento pra você escolher esse montinho. Tá certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado você. Desejo que Mamãe Oxum te abençoe grandemente e boa sorte. Agora a gente vai aqui pra leitura de número 2. Vamos ver o que que Mamãe Oxum reserva pra quem escolheu a número 2. Leitura número 1, fortíssima, muito bonita. Opa, já tá falando aqui no jogo. O que que Oxum quer te falar? O que que Oxum quer te falar? Bom, a gente já começa a entender aqui que quem escolheu esse montinho número 2 tá num processo emocional bastante complicado, né? Então, assim. Você tá com seu coraçãozinho aqui fechado, seu coraçãozinho travado, né? Tem muita confusão de sentimento. Essa parte um pouquinho mais confusa, né? Onde você não tem muita segurança do que fazer, pra onde seguir e tal. Ela já está ficando pra trás na tua vida, tá? Aqui também a gente tem uma pequena pegadinha de uma abertura mediúnica, mas não é tão intenso como na opção número 1, tá? Aqui a gente vê mais uma pessoa que tá bastante confusa com relação aos sentimentos, né? Você pode tá bastante desmotivada, se sentindo muito bloqueada, tá? Mas aqui é pra virar o jogo, tá? Aqui o Oxum fala que todas essas mudanças estão somente na sua mão, tá? Então, esse processo confuso, passando, acabando, tá? É momento de você dar um foco aí nas tuas emoções, né? É tratar, se trabalhar. Eu entendo que aqui tem um perdão muito grande envolvido. E quando eu falo de perdão, não é aquela história que você tem que perdoar uma pessoa e manter a pessoa na tua vida, tá? Aqui, esse perdão é assim. Perdoa o que aconteceu e essa pessoa vai ficar no passado, tá? Aqui é só pra você limpar o teu coração. Por quê? Porque todo esse processo aqui, se você não trabalhar, isso desencadeia um... Pode desencadeia até uma depressão aqui, muito forte, né? É algo que acaba mexendo com a tua saúde, algo que tá no teu emocional aí, as doenças psicossomáticas que a gente fala, que acabam mexendo de forma muito brutal com a tua saúde física, tá? Então, é momento de você também olhar pra si, trabalhar muito essa questão dos sentimentos e o que você tá guardando, tá? Tem muita coisa guardada nesse coraçãozinho aí que precisa ser limpa. Você precisa desbloquear tudo isso, né? Precisa se abrir aqui pra vida. Quando a gente tá com um emocional extremamente resistente, né? Eu vejo você muito resistente aqui a isso também. Parece que tá agarrado ali na tristeza e resolveu seguir a vida com isso. Só que assim, o teu jogo mostra aqui um caminho muito aberto, né? Um caminho com muitas possibilidades. Então, chegou a hora de soltar esse fardo todo, né? Já deu, é passado, né? Esquece, perdoa do jeito que você tiver que perdoar, tira essas pessoas, essas situações da sua vida e segue em frente, tá certo? O Xum vem falando aqui que por mais que esse processo tenha que ser feito por você, sem ajuda, né? Talvez sem a intervenção de ninguém ou sem você ir atrás dessa ajuda, parece que alguém aparece no teu caminho pra te dar uma força. Não que seja necessariamente, vamos supor, que você vá buscar um terapeuta, que você vai buscar, sei lá, um psicólogo, uma ajuda espiritual. Mas aqui é aquela história, né? Deus coloca as pessoas certas na nossa vida no momento certo. Então, às vezes, alguém aparece e te dá uma palavrinha, né? Que te dá um start, assim, que te dá um insight que muda a tua vida, tá? Então, esteja atento às pessoas que cruzam o teu caminho. E aqui não necessariamente vai ser uma pessoa, um amigo, né? Uma pessoa conhecida. Às vezes, sei lá, você pode estar na fila do mercado, na fila da farmácia e a pessoa solta alguma coisa e você fala, nossa, né? Como é que eu não entendi isso antes? Ou, tipo, a espiritualidade está usando dessa pessoa pra me passar essa mensagem, tá? Então, fique atento aos sinais do universo. Oxum pede pra você, né? Claro, trabalhar tudo esse emocional que nós estamos falando. Mas aqui, ela também fala de um processo espiritual bastante profundo, mas aqui é um pouquinho diferente porque aqui está precisando de uma limpeza, tá? Aqui tem... A gente pode dizer que é uma energia um pouco densa, né? Uma energia pesada que acabou contribuindo pra todo esse teu processo emocional aqui, duro, né? Então, aqui a gente tem os dois lados, né? O emocional, bastante machucado e você agarrado em tudo isso, mas a gente tem um espiritual aí que está precisando de um... De uma certa atenção, né? Então, é aquela história que eu sempre falo. Faça os teus rituais, né? Faça as suas orações, se conecta aí com o que é divino, com o que faz sentido pra você e faça essas suas limpezas, tá? Aqui está precisando de uma limpeza, às vezes até uma sequência um pouquinho mais intensa e de banho, se você gosta. Faça isso, porque algo precisa ser desbloqueado na tua vida espiritual, tá bom? O Xun vem falando aqui também, tá? Da presença dela na tua vida, tá? Ela sai, pra mim, muito forte aqui no jogo e parece que quando você permite essa energia tão amorosa, começa a se aproximar pra ajudar. Então, nessa opção também, você pode contar com a ajuda dela pra fazer essas limpezas que você precisa, tá? Mas ela vem trazendo aqui também uma espécie de renovação na tua vida, tá? Ela vem mexendo de forma muito grande, muito intensa com a tua vida financeira, que devia estar muito parada, né? O jogo mostra muito obstáculo, muita resistência aqui em ganhar dinheiro, mas, ainda assim, tem uma persistência que tá guardadinha aí no teu bolso que você precisa colocar pra fora. Então, o Xun vem te trazendo coragem, né? Ela vem te incentivando a sair de toda essa situação aqui e buscar o teu crescimento. Aqui a gente tem um crescimento financeiro, né? Que tá muito linkado ao profissional, muito forte, tá? E é algo que vem pra ficar. Aqui não é um ganho esporádico, né? Não é que você vai fazer um trabalhinho ali e ganhar um dinheiro. Aqui eu vejo uma renda começando a acontecer na tua vida que vem pra ficar mesmo, né? Às vezes você tá começando um novo emprego, um novo negócio e isso é pra ficar por um longo período de tempo, tá? Então, aqui vem trazendo essa tranquilidade financeira na tua vida, né? A tua parte econômica aí vai ficar muito mais fluida, tá? Então, aproveite todas essas energias extremamente positivas que o Xun tá trazendo na mesa pra você, tá certo? Vamos tirar mais uma última mensagenzinha aqui. O Xun recomenda aqui também, tá? Principalmente pra quem tá nesse processo a gente pode falar um processo mais depressivo aí, mais melancólico. Procura se movimentar um pouquinho mais, tá? Procura fazer algum tipo de exercício que seja uma caminhada leve que seja uma caminhada curta não interessa. Ela recomenda aqui que você se movimente, tá? Tá faltando às vezes olhar a gente nova às vezes fazer um até um caminho diferente sei lá, quando você vai na padaria quando você vai pro trabalho enfim ela pede que você se movimente um pouquinho, tá? Novos caminhos aqui no teu dia a dia. vou tirar uma última mensagem aqui pra fechar essa leitura Olha, cartinha da ação Olha, quem escolheu esse montinho aqui essa opção o mundo é teu, tá? Você não dominou ainda porque você não quis Então O Xun é como se estivesse dando uma chicotada em você e falado ó é hora de sair né? desse sofrimento é hora de sair dessa situação dessa vitimização até que tem um pouco de vitimização aqui né? E se colocar em jogo tá? Então O Xun fala se mexe a gente vem com a carta da ação aqui com a carta do mundo então se mexe vai atrás do que você quer sabe? Avança com tudo você tá se você ainda não encontrou o teu caminho certo na vida ele tá muito próximo de aparecer mas por aqui eu acredito que você já sabe qual é o teu caminho já sabe qual que é o sentido que você tem que tomar tá? Então vai porque O Xun tá trazendo aqui muita abertura na tua vida tá? É expansão de vida ela fala que você tem que pensar grande você ficou muito tempo aqui fechado recuado né? Ficou aí numa redoma então ela fala é hora de sair dessa bolha e ir em frente né? Vai buscar o que você quer vai buscar o que é teu é aquela história toma posse né? Entenda o que você merece né? O que é bom pra você não aceite menos menos do do que você sabe que é maravilhoso pra tua vida tá? Então se sinta uma pessoa capaz uma pessoa corajosa tá? Uma pessoa lutadora vencedora pense grande porque aqui o universo traz recursos que vão ser ilimitados pra você alcançar o que você quer tá bom? O Shun ainda vem falando aqui que você vai alcançar essa cura emocional que nós falamos tanto aqui no início dessa leitura tá? E você alcança essa cura com glória tá? Essa cura aqui também ela pode tá ligada a algum trauma familiar né? A gente tem pode ser claro algum trauma de relacionamento afetivo algum romance mas também tem uma cura envolvida aqui no teu emocional que vem de ligação familiar mas ela fala que você vai encontrar esse caminho você vai conseguir se curar de tudo isso que você passou até agora tá? Então começa um período aí uma abertura muito muito positiva na tua vida e você tem que aproveitar tudo isso que o universo tá trazendo pra tua vida tá bom? Vamos ver aqui o que que Oxum traz de mensagem pra você Opa Vamos ver no que que você tem que meditar aí pelos próximos dias pra você alcançar toda essa mudança opa essa mudança olha aqui já pulou aqui já virou a carta do renascimento e realmente quem escolheu essa opção aqui tá num momento de renascer renascer pro mundo renascer pra vida renascer pra você mesmo então faça essa limpeza que foi falada toda aqui no jogo cuide do teu espiritual e medite tá? porque eu garanto que dentro de pouco tempo quem escolheu essa opção aqui vai ressurgir com uma nova roupagem tá? você vai aparecer sendo uma nova pessoa e as pessoas não vão nem te reconhecer tá certo? bom essa foi a leitura de número dois eu desejo que mamãe Oxum te abençoe muito abra os teus caminhos e te ajude nessa cura que você tanto busca tá certo? e pra todos vocês que ficaram comigo até agora eu agradeço muito que mamãe Oxum abençoe a todos nós e a gente se vê em uma próxima leitura tchau tchau